Eu vou te falar, é muito, é o que paga melhor desses, é esse, é o Kleber, é o melhor, e cara, eu imagino daqui a pouco uma realidade onde todo mundo tem uma profissão normal, não que essa seja normal, mas relativamente nova, vamos dizer assim, quanto tempo isso virou uma profissão, vai, 3 anos, 4? Não, olha, nos Estados Unidos e nos outros países já há mais de 10 anos, é normal, o outro aplicativo que eu atuava, o LM, ele era muito grande, eu já alcancei o top 1 mundial lá também, no outro aplicativo, e lá eles davam carro, por exemplo, se você batesse um certo número, você ganhava uma premiação alta em dólar também, fora o dinheiro que você já ganhava dos presentes, você ganhava essa premiação. Eu espero, o TikTok, ele tem bastante competição pra você ganhar mais diamante, porém ele não tem, ele ainda não paga pra você, fora isso, tem aplicativo, os outros aplicativos, eles pagavam, tipo, ah, eu ganhei uma competição, ele pagava um valor assim, em dólar, em cima desse valor, desse prêmio que eu, que... Sim, um prêmio pra você ter vencido a coisa. Pô, YouTube, que tal fazer isso? Já fez 500 programas, manda um carro pra gente aí, por que não? É, nem uma placa eles mandam quando manda um carro, mas, pô, tudo bem. Eu tenho... Não, mas eu imagino... Chegamos 80 mil já. É, valeu, galera, obrigado, 80 mil pessoas aqui. Olha, dá tempo de vocês irem na festa de gala ainda do TTT, porque aí tem uma festa em outubro de gala. Pô, a gente quer muito ir, a gente convida a gente, pega o nosso código aí, que convida a gente. Vamos ver como vocês vão se destacar na agência aí, eu posso... Ela vai chegar lá, puta, aquele cara do sapo boqueteiro tá aqui. Mas assim, ó, por exemplo, eu tenho o troféu do TTT como o melhor streaming em 2022. Um troféu físico? Físico. Tá aqui ainda, não tá, Jé? Tá guardado ali, não tá? Ela sempre anda com o troféu em todos os lugares. Não, mentira, é só porque ele compõe o meu... O cenário. O cenário aqui. Ah, o cenário do podcast aqui. Quanto tempo que você tá fazendo esse podcast aqui mesmo? Três meses. Três meses? E é só você sozinha? Eu sozinha, entrevistando a galera. E a entrevista é mais com influência, você falou. Influência. É assim, eu busco pessoas que têm crescimento dentro da internet, que construíram carreira na internet. Pessoas, assim, que desenvolveram... Eu vejo, assim, que muita gente ainda busca pela quantidade de seguidores pra poder ganhar dinheiro. E depois que eu conheci esse mundo, o mundo de live e outras maneiras de você também crescer na internet, como eu entrevistei outras pessoas. Eu vejo que o número de seguidores não é mais válido. Tão válido, entendeu? Sim. Então, assim, o número de seguidores é muito mais status do que retorno de dinheiro, sabe? Eu tenho amigas que ganham, assim, sei lá, nunca faturou o que eu faturei no TikTok e tem 3 milhões de pessoas no Insta. E não serve pra nada. Aí elas fazem parceria de viagem, faz isso, faz aquilo, mas não ganha dinheiro, entendeu? Então, o Insta tá totalmente por fora, né, cara? Vou te falar, é uma parada assim que não serve pra nada, eu não vejo qual é o retorno disso. Ah, olha que maneiro. Parabéns. Olha aqui. Mostrei. Tá um pouquinho sujo, gente. Esse foi que ano, isso? Foi em 2022. Foi em agosto. Foi meu mês de aniversário. Parabéns. Bom presente de aniversário, hein? Foi um belo presente de aniversário. Então, falei que eu imagino que, porra, o cara vai ter uma profissão, tipo, ele é médico, né? Só que, porra, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai deixar filmando o tempo inteiro e ainda vai... Galera, vocês querem que eu corte mesmo? Ah, se você falar profissão, né? Na live não pode, né? Porque não pode ter nada que sangue, você não pode falar de morte também. Porra, eu tô fudido também, não vou falar nada. É porque, assim... Nem morte, nem sangue, nem cigarro, nem TV. Nem... Nada sensual. Mal de filme não pode também. Caramba, cara, é melhor se mudar pra China logo, né? Vou te falar, né? Mas sabe o que é, Bento? Você tá com... Você tá muito com o espírito da impureza em você. Você vai... É, tu acha? É o espírito humano normal. Você vai mostrar... Você vai aprender a como se divertir sem precisar dessas coisas. Uau. E ganhar dinheiro também. E ganhar dinheiro. Ah, eu acho que... Eu vou te falar, é divertido, às vezes, quando você liga uma válvula que você começa a falar. Ah, sim. Mas, assim... É um trabalho, né, galera? Não vou te enganar. É um trabalho, né? Tipo, não é uma... É. É uma fonte de renda. Então, se precisa seguir essas regras, eu vou seguir. Eu não preciso entendê-las e nem concordar. Eu só... Precisa seguir. Só preciso seguir, né? Olha, eu sempre fui uma pessoa assim que... Eu odeio seguir regras. Eu odeio seguir regras. Porém, assim, eu sou muito de criar o meu direcionamento. Porém, quando eu aprendi que era algo que era crucial para mim, para o meu crescimento, eu foquei ali e mantive e me mantenho, né? Eu também... Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí. Eu?